Vamos falar hoje sobre educação ambiental. A Prefeitura Municipal de Vitória conclui uma fase de um programa de treinamento de professores para a educação ambiental num programa de sustentabilidade. E para falar sobre isso, nós temos aqui a presença do coordenador de educação ambiental da Prefeitura Municipal de Vitória, Ramires Brilhante, e Idelvon Poubel, que é geógrafo da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória. Bem, obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade. Vocês estão agora chegando ao final de um módulo de treinamento de professores. Você podia falar um pouco sobre como que esse trabalho está se desenvolvendo, como que se iniciou isso, Ramires? Esse trabalho é um esforço de transformar a política municipal de educação ambiental em uma lei viva. Então, para que ela possa chegar ao chão da escola, para que ela possa se tornar uma prática educacional, a gestão do conhecimento é fundamental. Então, o órgão gestor da educação ambiental no município, que é formado pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Educação, fez uma opção de trabalhar na formação dos professores. E criou esse projeto, que é de formação, que tem a ver com a formação para escolas em transição à sustentabilidade. O que é isso? Escolas sustentáveis é um programa do MEC. Mas a sustentabilidade é um caminho que as escolas precisam percorrer. Um caminho que trabalha em quatro eixos. Trabalha a questão da gestão, currículo, relação com a comunidade e infraestrutura. Sim. Então, os professores, os diretores da escola, a Secretaria Municipal de Educação, precisa pensar o processo educacional a partir desses quatro eixos para construir uma nova cultura na relação do homem com o ambiente a partir do chão da escola e do seu entorno. O conceito, a gente conversava anteriormente, é você não só ensinar, mas também ter no próprio ambiente escolar a demonstração prática do que é sustentabilidade. Exato. É o espaço educador também. Porque não adianta a gente ter um discurso na sala de aula, mas quando você está ali, você não tem a coleta seletiva. Você não tem uma estrutura que permite economizar água. Você não tem espaços para que tenha uma área verde na escola e para que as pessoas possam se relacionar com o seu ambiente. Ou mais ainda, você pode ter tudo isso na escola, mas você abre a porta da escola, na esquina você tem um ponto irregular de resíduo. Então, é preciso fazer essa oxigenação da escola com a participação da comunidade, para que a gente possa, a partir da escola, promover uma melhor qualidade de vida na comunidade. Para pensar a sustentabilidade como um caminho a ser trilhado que depende de todos nós. Isso requer uma formação, não só dos professores, mas do corpo diretivo da escola. Um ponto interessante de ser colocado é pensar que sustentabilidade é essa que a gente está falando. Então, uma das formas de trazer essa discussão para a escola é justamente pensar qual racionalidade, ou seja, qual piloto automático tem tomado conta das nossas vidas quando se fala de sustentabilidade. Lá atrás a gente viu que alguns modelos de desenvolvimento traziam consigo a ideia do sustentável. Passou pela questão do sustentável, hoje já se discute a ideia da sustentabilidade. Então, o que está por trás? Alguns autores, inclusive autoridades, na questão de discutir a questão ambiental, eles trazem para a gente, agregando o social, o econômico, e já estão trazendo o institucional, que é o que a gente está tentando discutir com a escola, e também o cultural, para mostrar como que a nossa atitude repercute nas nossas práticas na sala de aula e como que isso acaba perpassando também os fazeres das crianças, dos estudantes, que daqui a pouco vão estar lá de fora trabalhando na gestão, entre outras. Por isso, essa escolha de em transição para a sustentabilidade, com esse viés de pensar, não só a dimensão ambiental colocando o ser humano descolado do ambiente, mas mostrando que esse ser humano é ambiente também. E é nessa relação minha contigo, ele comigo, essa relação precisa mudar essa forma de pensar o consumo, mudar a forma como eu vejo o meu semelhante, ou como eu vejo o meu oponente, nesse mundo concorrido, de competição. Então, tudo isso faz parte do escopo dessa discussão que a gente está trazendo para a escola. É, um desafio, acho que muito grande, né, Amíris e Delvão. Como praticar isso? Porque a gente fala em educação ambiental já desde a Lei nº 6.938, 1981, a Lei Federal, que criou o sistema de meio ambiente, já preconizava estar passando a questão da educação ambiental, depois isso foi evoluindo e tal, e se discutiu. Ah, vai ser uma disciplina a mais? Não, vai ser um processo multidisciplinar. Aí ficou muito fácil, todo mundo falava, não, educação ambiental é multidisciplinar, é multidisciplinar, mas quem pratica? A prática disso no dia a dia, nas escolas, desde as escolas privadas e públicas, é muito restrita, né, muito acanhada, eu diria, não tem uma metodologia ainda muito clara, e não tem conteúdo, me parece, né? Esse é um grande desafio, não acha? Sim, esse é um grande desafio, e tem dois aspectos que nós não podemos esquecer, que são favoráveis. Um aspecto foi uma pesquisa que foi lançada recentemente, realizada aqui em Vitória, onde, em uma entrevista a 1.400 estudantes, eles, identificando as profissões mais confiáveis, identificaram a profissão do professor como a segunda profissão mais confiável aqui em Vitória. A primeira foi o corpo de bombeiros. Então, essa profissão, que parte da perspectiva de quem ouve, ouve achando que está falando a verdade, se esse profissional compra essa ideia e leva isso na escola, tem uma capacidade de influência muito grande. Mas, do outro lado, aí tem um outro ambiente que está sendo favorável, porque o secretário Luiz Emanuel e a secretária Adriana Esperandil estão abrindo um ambiente para que a gente possa também discutir as políticas públicas que atravessam e fortalecem isso que acontece lá na escola. Porque a coerência institucional é importante. Então, para discutir escolas sustentáveis, eu tenho que discutir o planejamento da infraestrutura e manutenção das escolas. Eu preciso discutir licitações e compras, os materiais pedagógicos. E isso é feito a partir também da secretaria de educação. Então, aí, a secretaria de meio ambiente também está contribuindo nisso. E aí tem uma coisa, é essa mudança de cultura institucional. Sim. Está certo? E a gente está encontrando um ambiente para poder dialogar isso e construir no município esse programa de escolas sustentáveis que tem implicações muito grandes, não apenas dentro da sala de aula, não apenas na gestão da escola, mas também na gestão municipal. Vocês podem falar um pouquinho sobre o programa que está sendo ministrado agora nesse curso? Esse curso é de quanto tempo? Agora parece que é um módulo, não é? O curso em si tem 100 horas de duração e ele vai ter mais três módulos a serem concluídos. Já se passaram dois. No primeiro módulo foi discutido educação ambiental, uma forma de tentar trazer os professores para ver qual o entendimento que se tem da educação ambiental. Porque a gente sabe que, assim como a gente falou de sustentabilidade, se a gente coloca no senso comum é como se fosse um conceito valise. Cabe tudo. Então, assim, vamos tentar, vamos partir de um conhecimento... Para não ter muito penduricário. Muito penduricário, justamente. Para, inclusive, não se tornar essa dificuldade depois com relação a seguir um determinado conteúdo, um currículo que perpassa todas essas dimensões. E compreender principalmente que a educação ambiental é um processo, não é uma ação pontual. É uma outra coisa bem interessante. Essa é uma definição legal. A Política Nacional de Educação Ambiental e a nossa Política Municipal de Educação Ambiental, em seu primeiro artigo, define a educação ambiental como processo. Não é um vamos plantar uma árvore, não é vamos separar o lixo, mas que processos de mudança de cultura nós estamos trabalhando na escola. E esse curso visa fazer essa reflexão com os estudantes nesse mundo. E como estabelecer as bases para que esse processo ocorra? Nessa perspectiva do processo, você vai ter agora a discussão escolas sustentáveis ou escola em transição para a sustentabilidade? É uma pergunta retórica, mas ela é cabível porque quando o MEC lança o programa, ele lança o programa com o nome de escolas sustentáveis. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já.